Meus queridos, amanhã dia 1º de fevereiro a Samsung vai apresentar para o mundo a sua nova família de smartphones topzera da galáxia Realmente, S23, S23 Plus e S23 Ultra Olha, agora eu vou contar para vocês preços que já vazaram, data de lançamento, brindes de pré-venda E muito mais informações que já apareceram que vão ter recursos exclusivos aí para a nova família Galaxy S23 Então, vem comigo! Antes de mais nada, mete o dedão aí no like para contribuir com o meu trabalho aqui no canal E se você está chegando agora, vem fazer parte da família, se inscreve e ativa as notificações Galera, uma novidade aí para toda a família Galaxy S23 é a nova proteção Gorilla Glass Victus 2 Prometendo aí muito mais resistência a quedas para que o seu aparelho não venha trincar ou você não venha morrer do coração na primeira derrubada A gente sabe que sofrimento é você derrubar um smartphone e você ir pegar Parece que o mundo para, parece que a hora para na hora que você vai pegar ele lá do chão E quando você olha, está trincado É uma sensação horrível Eu já passei por isso com o meu ROG Phone 5S da Asus O meu smartphone gamer simplesmente se espatifou no chão e foi uma péssima sensação Naquele clássico, né? O smartphone nas pernas e aí no carro quando você vai sair, derruba Quanto de vocês já fizeram isso? A minha esposa já derrubou, mas não trincou Eu derrubei e trinquei o meu Eu acho que muita gente já passou por essa situação de sair do carro e derrubar o telefone que estava nas pernas E aí a tela vai para o espaço, caiu no asfalto Então a família S23 promete uma resistência ainda maior aí com o Gorilla Glass Victus 2 Historicamente a gente vê uma mudança aí nessa proteção Antes focado mais em proteger contra arranhões Agora focado mais em proteger a tela aí para não quebrar na primeira derrubada, na primeira queda Aí tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Como eu muito raro derrubo um smartphone Talvez para mim a proteção contra riscos atenda mais Uma proteção melhor contra riscos Mas eu acho que para a grande maioria das pessoas que ficam mais com medo de trincar a tela Eu acho que essa medida é assertiva de deixar a tela cada vez mais resistente a não trincar Você concorda? Qual das duas você prefere? Melhor proteção contra arranhões Melhor proteção aí contra trincos aí na hora de você... Na hora dos acidentes de forma geral Outro ponto Zoom aprimorado A Samsung já vem divulgando aí no Instagram em campanhas publicitárias Que o S23 Ultra terá o zoom do Pipoco Zoom para você aproximar lá, chegar na Lua E praticamente ver a bandeira lá dos Estados Unidos, né? Vê lá o astronauta É, muitos vídeos da internet tem os memes aí As brincadeiras de zoom E realmente a Samsung promete esse aprimoramento aí Em relação ao zoom do Galaxy S23 Ultra E sim, eu acredito que a gente vai ter esse aprimoramento de imagem A gente agora vai ter o novo sensor de 200 megapixels já confirmado É o melhor sensor já produzido pela Samsung Que vai oferecer aí Promete, promete Vamos lá, é amanhã já, né? É amanhã, então vamos ver E também recursos fotos em baixa iluminação Tanto fotos como vídeos vai ter uma evolução muito clara aí Em relação à geração Galaxy S22 Agora para a família Galaxy S23 E vídeos em 4K no modo retrato A Samsung que já tem vídeos no modo retrato Que é aquele antigo foco dinâmico Já de forma excepcional em Full HD na família S22 A gente vai ver em 4K na família S23 E eu acho que vai estar espetacular Porque eu já gostei demais de um modo retrato da família S22, galera Você tem um recorte bem preciso Um desfoque muito bonito Tanto com a câmera frontal como com a câmera traseira Eu gostei demais E agora em 4K vai oferecer uma qualidade ainda melhor É, a Apple fez isso, né? Geração 13 tinha o modo cinema em Full HD Geração 14 o modo cinema em 4K Será que a Samsung vai liberar esse 4K no modo retrato para a família S22? Vamos aguardar, né? A Samsung costuma ser... Vem, vem, vem comigo A Samsung costuma ser mais generosa Em trazer novos recursos para famílias mais novas E integrar esses recursos nas famílias mais antigas Isso historicamente a Samsung, ó Ganha muito da Apple A Apple é malvadona Ela lança uma besteirinha na família mais nova Que poderia trazer no modelo mais antigo com atualização E deixa os Jones, ó Chupando o dedo aí Sem essa atualização Para que a galera compre, né? O mais novo, né? Então, é uma tática, né? É malvadona a Apple É malvado... Malval... Ela é malvada com essa tática Você concorda comigo? Eu acho que é muita malvadeza Mas vamos lá Brindes de pré-venda A Samsung historicamente traz vários e vários brindes promocionais Para quem já compra nos primeiros dias Nos primeiros momentos aí De lançamento das suas famílias Galaxy S Galaxy Z Então o Z Fold já teve seus brindes Galaxy S22 teve os seus Então, inclusive, ó O Watch 4 aqui foi na pré-venda do S22 Ultra E para a família S23 Não vai ser diferente Vamos ter brindes de pré-venda também Para a linha S23 E aí Buds 2 Pro foi lançado recentemente, né galera? Então, historicamente a Samsung tem trazido esses brindes aí Com lançamentos mais recentes E historicamente ela está ficando mais, ó Cada vez mais pão dura nos brindes Eu estou percebendo isso Regredindo aí em algumas famílias Em algumas ações promocionais Os brindes não estão tão aqueles Ah, nossa, vou ganhar isso Agora está assim É, vou ganhar, legal Antes era Uau Agora é Vou ganhar Mas é melhor ganhar A Apple não dá nada, né? A Apple não dá nem Não dá nem uma película Nada Nada A Samsung com os brindes de pré-venda Já está na frente, não é verdade? Concorda? Eu concordo Tá, lição em preços O que é que vai acontecer? Vai aumentar de valor? Galera Em algumas regiões como na Europa Segundo as informações É que vai ter um acréscimo Entre 100 a 150 euros Ou seja, isso aí entre o S23, S23 Plus e S23 Ultra Dependendo da versão escolhida Pode subir aí 100 a 150 euros O que é realmente um valor bem salgadinho Nos Estados Unidos as informações apontam Que não vai ter nenhum acréscimo de preço E no Brasil, tá? A lição Eu acredito que a gente não vai ver aumento de preços no mercado brasileiro Até o cenário nem está favorável para aumento de preço, né? Infelizmente são valores que são pouco acessíveis para a grande maioria da população E diante do cenário atual Eu acho que a Samsung acerte muito Para manter esses preços, né? Não aumentar Mas manter os preços já vai muito bem O S22 Ultra, a gente lembra que foi lançado por 9.499 Será que bate 9.999 na versão de entrada? Será? Tomara que não, né? Tomara que mantenha esses preços aí E tragam bons brindes aí de pré-venda, né? Para deixar cada vez mais interessante você já comprar logo E falando nisso, para deixar a compra mais interessante aí na pré-venda Vazou também informações que a Samsung vai oferecer para quem comprar no começo O valor de 256 GB O mesmo preço Ou seja, você vai comprar um S23 O de 128, o de 256 Vai estar lá o mesmo preço do de 128 Então você tem mais esse bônus aí Mais esse plus para você já comprar Nos primeiros dias A família Galaxy S23 E aí, o que é que você está na expectativa? Qual recurso novo você está aí querendo e curioso para saber Amanhã que a Samsung vai liberar? Olha, aqui no canal a gente tem uma live marcada Eu vou comentar Eu vou trazer todas as informações Vou dar a minha opinião O que é que eu gostei O que é que eu não gostei O que é que a Samsung deveria ter evoluído Então amanhã a gente tem encontro marcado Aqui no canal TTT Ou seja, dia 1º de fevereiro à noite Às 19 horas a gente se encontra aqui Tá legal? Então, eu sou Tadson Teixeira Eu vou ficando por aqui E hoje eu trouxe mais informações Sobre a família S23 Que chega amanhã Dia 1º de fevereiro de 2023 Até a próxima Tchau, tchau